Já teve início em Caratinga o recadastramento anual de servidores inativos, aposentados e pensionistas. O público deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos, levando comprovante de residência atualizado e documentos pessoais. A Superintendente de Recursos Humanos, Gisele Xavier, explica sobre o assunto. O Departamento de Recursos Humanos está realizando o recadastramento de todos os servidores inativos e pensionistas da Prefeitura de Caratinga. Os servidores deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, levando o comprovante de residência atualizado e os seus documentos pessoais. Se por algum motivo esse servidor não puder comparecer por motivo de doença, precisa ser comunicado ao Departamento, porque vamos deslocar um servidor para ir até a sua residência para realizar esse recadastramento. Esse servidor também poderá ser representado por um procurador legalmente habilitado com poderes específicos para realizar esse recadastramento, através do instrumento público. Esse recadastramento será realizado até o dia 30 de novembro e o servidor que não comparecer terá o seu benefício suspenso até que seja regularizada a sua situação. Então, só lembrando, o prazo para a realização do recadastramento é até dia 30 de novembro. Até dia 30 de novembro, o endereço é Travessa Coronel Ferreira Santos, número 30, na região central de Caratinga. Aparece para você aí, Travessa Coronel Ferreira Santos, número 30, centro de Caratinga e o telefone de contato, DDD 33-3329-8073.